bom dia família linda família abençoada do bora é logo ali vamos para mais um vídeo diretamente da nossa casinha casinha do sítio eu e o meu cachorro modelo espirro para quem não me conhece pessoal meu nome é carlos augusto vamos lá vamos filmar aqui novamente né tantas e tantas vezes que eu já filmei aqui pra vocês eu sempre falo e nem um vídeo é igual ao outro né sempre tem algo diferente né nesta manhã de terça-feira eu cheguei no domingo e na segunda-feira eu não abri vídeo não fiz imagem não postei vídeo só fiquei só com a live por sinal a live ela foi muito maravilhosa eu gostei muito da live da segunda-feira na live de ontem eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram da live né pessoas fiéis pessoas que sempre está me acompanhando através dos vídeos através de live pessoal nosso quintal né já tá um pouquinho matinho já tá crescendo dez dias né dez dias de eu estou é eu foi oito dias é de viagem mas já dois dias que eu estou aqui dez dias né o matinho né já está crescendo mas vamos é limpar isso aqui vamos limpar isso aqui eu vou ter trinta dias mais de trinta dias aqui né eu vou ter aqui uns trinta a quarenta dias antes de querer ficar aqui nesse período de trinta e cinco dias antes de viajar novamente para natal meu cachorro saia daí você não é caçador bebezinho saia bebê eu não quero você em mato você pode encontrar umas cobras aí meu amor e ferrar você cachorro espirro o cachorrinho modelo não sai pessoal é maria luciana queremos dar aquele abraço para você né você quer fã não só você tem muitas pessoas que é fã desse cãozinho né esse cãozinho é um símbolo né é um símbolo aqui do canal pessoal é esse cachorro nossa foi foi maravilhoso também né a viagem né com esse cãozinho foi tudo de bom e eu descobri mais um mas é um talento dele ele é um cachorro corredor pessoal ele gosta de maratona ele gosta de correr mas ele correu muito com a Laurinha muito mesmo e vamos aqui né pessoal aproveitar que a oportunidade desse vídeo e mandar aquele abraço né mas aquele abraço especial mesmo para toda a família da Maria Rita para toda a família né da sua irmã Maria né Maria aquele abraço para você aquele beijão e para todos seus filhos são pessoas maravilhosas né que bom que você soube né educar seus filhos são muito muitos 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 é todos eles são educados né me receber tão bem pessoal tão bem toda a família da Maria Rita né olha aqui pessoal minha piscina como está tá um pouquinho verde eu vou pôr ela para encher é pessoal 10 dias ela não baixou muito não baixou muito não não baixou muito não vou completar a água dela hoje e hoje é dia de água né e vou pôr produto nela vou em Porto daqui a pouquinho que eu vou buscar minha filha a Vitória no colégio hoje e vou comprar já os produtos para botar aqui na piscina já vou comprar os produtos olha nossa mangueira já está com flor né daqui para novembro já tem manga madura aí novembro já tem aí eu falei para não ficar sem vídeo que eu não postei vídeo é no domingo não postei ontem na segunda né aí eu vou abrir esse vídeo simples aqui da casinha do sítio né para não passar em branco não é isso aí pessoal quando eu não posto vídeo pessoal é tem pessoas que me cobram né Carlos liga para mim manda mensagem cadê o vídeo não postar esse vídeo aí por isso que eu estou abrindo esse vídeozinho aqui simples para não ficar sem vídeo hoje né pessoal eu não sei o que é que está acontecendo com esse celular eu gravo né é eu gravo e o vídeo não aparece é como gravado eu não sei o que tá vendo com esse celular esse é o segundo vídeo que eu tô gravando já gravei o primeiro quando eu fui editar agora pouco o vídeo não estava gravado eu digo nossa vou gravar novamente e aqui estou eu gravando novamente né e também eu quero agradecer a pessoa lá de do Rio Grande do Norte que abriu um espaço para mim pessoal já tem um emprego né garantido né assim que eu chegar lá já tem um emprego garantido já vou começar a trabalhar isso vai ser muito bom para minha vida né uma nova oportunidade olha meu cachorro modelo olha meu cachorro modelo nada nunca é tarde pessoal nunca é tarde né eu acho que a mão de obra né no meu caso no caso de muita gente né que não é valorizada né quando você chega a certa idade né você bate bate na porta de uma empresa né quando você passa de 50 anos é muito difícil você conseguir um emprego apesar que você é você é aquele profissional né é aquele profissional dedicado que trabalhou muitos anos é na em uma determinada profissão de repente você a idade chega 55 60 anos né você tá apto né a trabalhar né e você bate na porta de uma empresa e muita muitas empresas fecham a porta para você devido a tua idade né mas é abrir uma porta para mim e eu tenho que aproveitar pessoal eu tenho que pegar essa chance pegar essa oportunidade em breve eu falarei para vocês deixa chegar o momento certo e a hora que eu vou falar para vocês né é a porta que Deus abriu para mim lá no Rio Grande do Norte eu não esperava pessoal foi coisa assim de Deus mesmo coisa de Deus né conversando com a pessoa né e de repente é quando você voltar seu emprego né já está garantido olha que que felicidade eu fiquei pessoal estou muito feliz muito feliz mesmo eu quero agradecer de coração né essa pessoa que fez isso por mim confiou né no meu talento né e todos nós pessoal todos nós temos os nossos talentos né tem nosso dia de sorte né e a gente tem que pegar pessoal assim essa oportunidade que surge que aparece em nossas vidas né e eu abracei pessoal é por isso pessoal que eu só vou estar aqui na casa do sítio daqui a vai permanecer aqui mais uns 35 dias né após esse período eu irei viajar para Natal eu não sei o que é que eu vou fazer com isso aqui pessoal sinceramente eu não sei se deixa aí a casa fechada né e venho aqui de 30 a 35 dias para ver minhas filhas e ela tem também um local para ficar comigo né porque nunca pessoal eu nunca porque nunca pessoal eu nunca eu nunca irei abandonar meus filhos nunca eu não irei abandonar porque filho é presente é da 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 de lá de Deus né filho é presente né é presente do pai então meus filhos são foi um presente do pai né para mim é o Kleber né o Kleber a minha doutora Vanessa que alguns dias ela não fala comigo mas hoje eu vou ligar para ela assim eu vou ligar para ela eu te amo papai te ama e filho não pode ficar intrigado do pai por simples besteira bobagem né não pode mas acontece em muitas famílias né em muitas famílias acontece isso né mas você tem que cortar logo pessoal o mal pela raiz né uma simples raiva se transformar em uma ira né isso não é bom isso é ruim mas hoje com certeza meu amor e irei ligar para você minha doutora Vanessa né o Kleber pessoal que está lá em Portugal que Deus abençoe né aquele meu filho né lá em Portugal em outro país outro mundo né pessoal muda tudo muda tudo assim em nossas vidas quando vai para outro país né conviver lá em outro país com pessoas diferentes ou é outra cultura né não é fácil mas todos os dias né graças a Deus ele liga para mim eu ligo para ele a gente se fala eu contei para ele né pessoal né do meu novo emprego ele ficou muito feliz pai que Deus te abençoe né o Senhor merece isso é muito gratificante pessoal a gente devolvi né palavras maravilhosas né palavras que edificam né palavras que constroem dos nossos filhos né olha pessoal meu pé de já vou mostrar meu pé de abacateiro olha pessoal como está lindo aqui meu pé de abacateiro olha eu vou pôr um pouco de terra aqui e amanhã não vou ter tempo não pessoal de fazer isso aqui não amanhã não vou ter tempo talvez eu faça tarde né mas eu vou estar com a cabeça muito cheia né que amanhã vai ser né a minha primeira audiência com a minha ex com minha ex né vai ser a primeira audiência vou me encontrar com ela no tribunal meu pézinho de acerola vamos dar uma limpa aqui no quintal eu vou deixar pessoal isso aqui tudo organizado antes de ir embora vocês vão ver para quando eu voltar está tudo organizadozinho né meu cachorro está aqui correndo gosta de correr meu maratonista a gente vai tirar tudo isso aqui essas traçalhas de motores meu pézinho de cajueiro pessoal ele não sobe não passa disso aqui ó não passa disso aqui o pé de limão também eu não sei o porquê não é a razão dele estar dentro desse vaso não mas ele não sai disso aqui agora o pézinho de abacaxi está show de bola está top das galáxias muito lindo até está com alguns limãozinhos novos né aqui ó está vendo aí os limãozinhos novos mas essas galhas pessoal fica assim ó enquanto essas de cima está bem verdinha essas daqui está murcha não sei porquê isso se você sabe aí deixa aí nos comentários as galhas as galhas as folhagens né de baixo ó está bem verdinha a de cima está meio amarelada né olha aí ó isso aí não é consequência do sol não é não não sei não sei o que é isso não é cachorro modelo cachorro respiro meu companheiro do dia a dia esse é meu companheiro do dia a dia daqui a pouquinho vou tomar meu café pessoal ainda não tomei café vou ver a hora aqui é 10 horas pessoal eu ainda não tomei café só tomei aquele suco de beterraba café olha a pedra que eu faço né levantamento de peso mais uma vez mostrando aqui a imagem da piscina aqui para vocês a imagem do muro olha como o muro está bem branquinho pessoal antes de viajar eu fiz isso aqui ó chega mudou o visual né vamos pintar a parte de cima e colocar é um produto né que mandaram botar no cal sal e óleo pessoal sal e óleo eu vou botar para ver né essa experiência né sal e óleo dentro do cal é vocês deixando aí 10 mandando e aqui eu executando né antes de eu ir embora pessoal vai vir muitos vídeos aqui da casinha do sítio também aqui da minha região fica aí pessoal fica aí família na torcida por mim né torça por mim orem por mim né que dê tudo certo na minha audiência amanhã fica aí em oração torcendo por mim né como vocês falam falam né sempre nas lives né Carlos é vai dar tudo certo já deu certo né Deus está contigo Deus é contigo Deus é na tua vida isso é muito gratificante pessoal isso é muito maravilhoso mesmo e quando eu no domingo pessoal quero falar algo para vocês no domingo né eu parei em um restaurante né para mim jantar já eram mais de 10 horas da noite minha filha Vitória está ligando para mim exatamente daqui a pouquinho retorno a ligação para ela o que acontece quando eu passo pessoal o restaurante estava super lotado é restaurante se não me engano para ser São Domingos o nome do restaurante quem viaja para o lado de uma pessoa conhece esse restaurante pessoal era gente tinha uns 10 ônibus assim parado assim na frente do restaurante né mas era muita gente não tinha nem espaço para você andar dentro do restaurante aí quando eu ia passando né que eu fui para uma conveniência eu fui na conveniência o que é que tem para para jantar se tem eu tirei a janta lá mas só tinha só salgadinho quando eu ia passando duas jovens olharam para mim né e falaram uma para a outra é ele é ele é ele ele do bora é logo ali é ele é ele sim é ele eu estou reconhecendo ele mas eu passei tão rápido que nem olhei nem para trás eu só ouvi elas falando mas isso é muito bom pessoal isso é muito gratificante o reconhecimento das pessoas né isso é muito bacana pelo trabalho que você está fazendo as pessoas na rua as pessoas te reconhecem né já aconteceu três vezes comigo isso e isso também com meu amigo Alexandre aproveitando aqui a oportunidade lá do Embura aquele abraço para você meu amigo Alexandre também para sua esposa Marluce e vamos voltar meu amigo a gente se conheceu lá em Rainha Isabel vamos marcar para a gente ir para a Rainha Isabel novamente vamos marcar Alexandre vamos marcar olha o quintal já secou pessoal o quintal já está bem sequinho está vendo aí bem sequinho está o quintal vamos deixar isso aqui tudo organizado antes de eu viajar para Natal vamos deixar tudo organizado pessoal porque eu não vou perder essa oportunidade de emprego com certeza eu não vou perder é mais uma chance né mais uma oportunidade que eu estou tendo na minha vida né eu creio que foi algo assim de Deus né algo de Deus mesmo né esse meu novo trabalho só tenho que agradecer a papai do céu né é como eu sempre falo pessoal quem pratica o bem só recebe o bem não vai receber maldade não só vai receber o bem né quanto tem pessoas torcendo né por tua desgraça eu falo assim desgraça né por tua né mas tem muita gente torcendo por tua vitória nessa aí pessoal tem muita gente torcendo aqui por minha vitória por minha vitória por minha saúde né tem muita gente aqui é que faz parte da família do Borelog ali torcendo por minha felicidade né torcendo pessoas que falam criança é como ontem mesmo é é Jamile acho que foi Jamile Jamile Samile Samile né é somos teu fã nós somos aqui de é não sei se foi Limoeiro Limoeiro uma cidade que ela falou Surubim somos aqui de Surubim e somos teu fã pô pessoal isso é muito gratificante mesmo né isso é muito gratificante mesmo é deixa eu ver se eu me recordo de outra pessoa que é daqui de Pernambuco é lá do bairro de Candês é Candês né esqueci pessoal me desculpe mas você que é de Candês que faz parte do Borelog ali amiga do Sérgio Camargo né ô meu Deus o nome o nome deu um branco agora deu um preto aqui na minha memória é mas eu vou lembrar no próximo vídeo eu vou mandar um abraço aí pra ela ela daqui de Pernambuco amiga do Sérgio não só amiga do Sérgio Camargo como amiga né de todas as pessoas que faz parte né da família do Borelog ali e a gente pessoal a gente tem que se unir cada vez mais cada vez mais temos que se unir vamos é é montar vou falar com Josias pra Josias ficar à frente disso aí pra gente montar um um grupo né vamos montar um grupo né um grupo do Borelog ali né vamos fazer isso aí eu não sei como mas Josias Josias vai me dar ideias tenho certeza que ele vai me dar ideias não é Josias e você pessoal que não que não é inscrito no canal do meu amigo Jô Dantas Menestrel pessoal passa no canal desse meu amigo o canal dele é top demais vamos dar aquela força vamos fazer o canalzinho dele o canal o canalzinho não o canal dele crescer né vamos fazer aí eu conto com vocês você que não é inscrito no canal do Jô Dantas Menestrel passa lá se inscreve deixa teu carinho deixa tua gratidão deixa teu teu comentário é vai fazer parte da família né do Jô Dantas Menestrel eu conto aí com a colaboração de vocês passando lá e se inscrevendo no canal do meu amigo aqui eu irei terminar esse vídeo vou tomar café agora e daqui a pouquinho tomar aquele banho delicioso né pra eu ir pra academia da academia vou buscar minha filha lá no colégio ela já ligou pra mim né nessa gravação duas ligações dela e a gente vai buscar ela às 12 horas e 30 minutos beijo no coração até o próximo até o próximo vídeo família do Bora é logo ali tamo junto e misturado como fala esse ditado popular né tamo junto e misturado aquele abraço família mais uma vez beijo no coração e não perca a nossa live de quarta-feira não perca a nossa live de quarta-feira a live é da segunda a live de ontem foi boa muito proveitosa gostei muito muito mesmo da live de ontem né e só tenho que agradecer né pessoal o carinho de vocês nossa o carinho de vocês é sem palavras é sem palavras né e vai ter muitas novidades aqui no canal pode ter certeza mãe desse ano como eu falei pra você pessoal vem conteúdos novos né vem sim vai ter muitas novidades mais uma vez tchau aquele abraço e até o próximo vídeo aqui direto direto da nossa casinha casinha do sítio fui tchau 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 tchau